A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro é palco de Criativa 2022, cinco dias de atividades e artes que viemos conhecer. A definição de biblioteca enquanto espaço onde se encontra uma coleção de livros para consulta no local ou empréstimo domiciliário está cada vez mais desfasada da realidade. Acompanhando as tendências internacionais, também o edifício em Angra se abre a diversas atividades para chegar a vários públicos. Assim nasce a Criativa 2022. A ideia de biblioteca apenas para os leitores é uma ideia totalmente ultrapassada. A própria carta, os manifestos da Unesco já contemplam a biblioteca como um lugar de acesso ao conhecimento, de saber fazer os chamados, por toda a Europa, chama-se os makerspace na Europa. As pessoas vão às bibliotecas às vezes para preencher uma declaração de IRS ou para fazer uma construção. Por exemplo, as bibliotecas têm lugar de instrumentos musicais, os músicos têm um espaço onde podem praticar, sem terem que comprar um instrumento. Portanto, em toda a Europa, visitando bibliotecas da Europa e de todo o mundo, a biblioteca tornou-se um lugar de acesso ao conhecimento e não necessariamente um lugar de acesso ao livro exclusivo de leitores, ou de intelectuais, ou de pensadores. Portanto, é importante que essas pessoas lá estejam, mas é importante trazer as comunidades para dentro da biblioteca e fazê-las comungar com as atividades que decorrem. É esse o grande objetivo também da Criativa. Trazer os artistas, plásticos, enfim, os formadores de mindfulness, que venham ensinar a um público que tem interesse por essas matérias a como depois isso se transforma numa melhoria da qualidade de vida, da qualidade de vida individual e da qualidade de vida da própria comunidade. A Criativa é um encontro de vários ramos artísticos. Tem a ver com a aposta na criatividade, com uma grande competência do século XXI, não é? E também uma ideia que nós sempre defendemos desde o início, que a biblioteca deve ser um espaço de confluência das várias formas de expressão artística, não é? E que tudo leva à literatura. No fundo, a literatura e o livro vem e congrega várias artes. E, portanto, é possível também numa biblioteca como lugar de acesso ao conhecimento conseguir congregar vários tipos de arte com o acesso ao livro. É esta a ideia que nasce da Criativa. Na base da elaboração da programação, estiveram as temáticas que os leitores mais procuram e também a valorização dos artistas locais. Nós temos bons, muitos e bons artistas nas várias áreas. E houve a tendência de os trazer, colaborar connosco. Temos, por exemplo, a Carolina Rocha nas artes plásticas, a Cosima Van Manen no desenho, poderia contar com o Tero Ávila na composição musical. Portanto, são grandes nomes da nossa comunidade. E que produzem e orientarão oficinas com grande ganho para todos. Porque aí privilegiamos os nossos artistas e a comunidade também aprende com quem sabe muito nessas áreas. Não há necessidade, de facto, de recorrer sempre aos artistas nacionais. Se nós temos muitos, muito bons e muito capazes. A produção artística contemporânea, processos de criação e desafios, foi o mote para uma conversa a três, mas que juntou também o público. E a partir da entrada dos movimentos ocorrentes e em que se deixou de fazer estilos, nós temos um problema que é que o ser humano não teve a capacidade de acompanhar as vanguardas artísticas a partir do século XX. E é a partir do século XX que nós temos esse problema, que é... Estávamos habituados a uma determinada estética. Qual era a estética? A estética do belo. O século XIX apresentou-nos uma ou outra, que mesmo assim acompanhamos com alguma dificuldade, que é a do sublime. Mas quando entra a estética de choque no século XX, dá-se aqui a machadada total. O artista contemporâneo reivindica um estilo de vida diferente. Os críticos de arte tentaram legitimar aquilo que o artista fazia, até porque o artista precisava do crítico, porque era o crítico que o colocava na galeria, e a galeria que acabava por legitimar o valor da obra artística, e esse valor transformar-se em algo monetário para o artista, porque o artista, nós temos a ideia romântica do artista desgraçado, que vive do ar, mas não é assim. O artista tem as suas contas para pagar, tal como todos nós. Na música, Paulo Cunha considera que se está numa época de uma certa estagnação. Hoje em dia, perante estes anos todos, agora que se começa a criar talvez outra vez um ânimo de contestação, de imposição, de escrever letras, de afirmação em palco, não só na música, como é óbvio, não é? E ainda assim, tarde em aparecer. No campo da fotografia, os telemóveis vieram trazer alguns problemas. A democratização do telemóvel foi uma coisa que nos deu milhares de imagens, que nos fez espalhar muita informação e que nos pôs, talvez nós, artistas, um bocadinho a pensar, será que vamos conseguir sair daqui? Será que vamos conseguir dar a volta? Será que vamos ter lugar para nós no futuro? O processo criativo e a necessidade de educação artística dos mais novos foram motivo de reflexão. A missão dos agentes culturais na educação do público é fundamental para que este possa entender e sentir-se motivado a ir ao encontro dos mais variados ramos artísticos. Essa falta de conhecimento justifica, em grande parte, as fracas audiências em determinados eventos nos Açores. A Criativa 2022 surge este ano, mas será para continuar a bem das artes na Ilha Terceira.